Olá, eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programa e Seu Futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E hoje eu vou interromper aqui a nossa sequência de aulas para tirar uma dúvida. Então será uma aula respondendo a dúvida do José Rafael. Ele postou uma dúvida aqui na aula 21, seguindo o nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E aí ele disse o seguinte. Professor, poderia me ajudar com uma questão? Faça um algoritmo em Portugal que leia 12 números inteiros. Então perceba que aqui a gente vai precisar de uma repetição. Porque nós sabemos a quantidade de vezes que a gente vai efetuar a leitura de um valor. 12 vezes. E dando sequência, exiba o somatório dos números ímpares. E a média dos números pares. Então perceba que nós temos basicamente aqui 3 ações que a gente precisa fazer. Fazer a leitura de 12 números inteiros. Calcular o somatório dos números ímpares. Então perceba que a gente vai ter aqui uma decisão, um teste. Verificar se o número digitado é um número ímpar. E por fim, calcular a média dos números pares. Então aqui a gente vai ter outra ação a ser executada. O exercício é bem simples. Porém, como tem aí uma sequência de passos, não é apenas 2 ou 3 passos. Isso pode ser um pouco confuso para quem está iniciando o aprendizado. Então vamos ver como fazer esse exercício em Portugal. Vem comigo aqui para o Portugal Studio. Eu estou aqui no Portugal Studio. E aí eu então escrevi esse exercício aqui. Faço um algoritmo em Portugal que leia 12 números inteiros. E exiba o somatório dos números ímpares e a média dos números pares. Bom, vamos começar então criando aqui algumas variáveis. Como eu mencionei anteriormente, a gente vai precisar fazer a leitura de 12 valores, certo? Nós poderíamos criar 12 variáveis e pedir para o usuário digitar 12 valores. Contudo, isso não é muito interessante. Porque imagine que agora eu não quero 12, eu quero 15. Então eu preciso acrescentar mais 3 variáveis. Não, agora eu quero 20. Eu preciso acrescentar mais 5 variáveis. Então isso não é muito interessante. Para resolver isso então, vamos colocar aqui uma variável inteira que vai controlar uma repetição do tipo para inteiro. E aí eu vou chamar essa variável de i. Eu vou criar uma outra variável chamada num. E essa variável, ou melhor, vamos alterar para valor. E é para essa variável que eu vou fazer agora a leitura desse valor. E aí, olha só, eu quero fazer a leitura de 12 valores, certo? Vamos então colocar aqui um para com i começando em 1. E indo até menor ou igual a 12, porque menor ou igual a 12, de 1 até 12, eu tenho exatamente 12 valores. Se eu colocasse apenas menor, de 1 até menor que 12, ele ia parar em 11. Então de 1 até 11 eu teria 11 valores. Por isso menor ou igual. Então perceba que tem várias formas de configurar isso aqui. Eu poderia começar com 0? Sim, poderia. Só que aí sim, nesse caso, eu iria até menor ou igual a 11. Porque de 0 até 11, eu tenho 12 valores, ok? Mas para a gente facilitar a compreensão desses índices, vamos então de 1 até 12. E o nosso incremento vai ser de 1 em 1, porque eu quero ler 12 valores. Vou colocar aqui agora o nosso par de chaves. Ok, eu tenho a minha repetição. Tudo que estiver aqui dentro vai ser repetido então 12 vezes. O que eu preciso fazer agora? Fazer a leitura de um valor. Então a nossa função de saída, escreva. E aí eu vou pedir para o usuário. Digite um valor. O usuário vai então fazer, vai digitar um valor. Eu preciso então ler esse valor. Eu vou salvar esse valor na nossa variável valor. Eu já fiz, perceba que eu já resolvi a primeira parte do problema. Fazer a leitura de 12 valores. Contudo, perceba o seguinte. Eu estou lendo esse valor, ou o número que o usuário vai digitar, sempre para a mesma variável. O que isso significa? Eu não estou salvando os valores. Perceba que eu não estou utilizando o vetor. Se o usuário digitar 10, eu vou salvar 10 na minha variável valor. Na sequência, se o usuário digitar 35, eu vou salvar 35 na mesma variável valor. Então perceba que eu vou perder o número 10 que eu havia salvo anteriormente aqui. Sendo assim, uma vez que eu não estou salvando os 12 valores, eu preciso verificar quem é par e quem é ímpar aqui dentro da repetição. Porque quando terminar a repetição aqui abaixo, o que eu vou ter? Apenas o último valor que o usuário digitou. Ok? Então eu preciso verificar aqui dentro. Ah, mas eu quero ler os 12 valores para só depois fazer esses testes. Então você vai precisar de um vetor. Mas eu não vou utilizar vetor aqui uma vez que a dúvida postada pelo José não pede com vetor. Eu vou apenas calcular o somatório e a média. Então perceba o seguinte. Nós vamos precisar aqui de dois somatórios. O primeiro somatório é o dos números ímpares. É simplesmente o somatório. Então eu vou criar aqui uma variável chamada somatório ímpar. Então esta variável vai acumular o somatório dos ímpares e depois eu simplesmente vou imprimir na tela. A segunda questão pede a média dos números pares. Para calcular a média dos números pares, eu preciso ter o somatório dos números pares. Então eu também vou criar aqui a variável somatório pares. E agora que eu tenho essas variáveis, olha o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu preciso descobrir se o número é par ou ímpar, certo? E aí nós já sabemos fazer isso. Nós vamos fazer um teste. E aí dentro desse teste, qual que eu vou verificar? Par ou ímpar? Tanto faz, aquele que você preferir. O número está salvo em valor, certo? Então, valor por cento dois é igual a zero? Lembra o que o operador matemático faz? O operador matemático é a operação mod da matemática, ou seja, o resto da divisão. Se valor dividido por dois der resto zero, significa que ele é par. Então o que eu vou fazer? Eu preciso incrementar esse valor na nossa variável somatório par, certo? Então, somatório par recebe o que ela já possui, mais o valor da variável valor. Mas tem um detalhe aqui, e aí perceba que o Portugal Studio aqui já te diz isso, olha só. Ele sublinhou a variável de vermelho. Por quê? A variável somatório p não foi inicializada. E por que ele está exigindo que a gente inicialize essa variável? Como nós já vimos, olha o que eu fiz aqui. Somatório p recebe o que ela já possui, mais o conteúdo da variável valor. E aí eu te pergunto, qual o valor inicial dessa variável? Correto, nós não sabemos. Então, pode ser que a gente tenha aquele lixo de memória. E em algumas linguagens, como a linguagem de programação C, isso pode causar sérios problemas. No final, o seu programa vai funcionar, vai te dar um resultado, mas o resultado vai estar completamente errado. Porque pode existir lixo de memória nessa região aqui. Então, por isso que o próprio Portugal Studio aqui já obriga a gente a inicializar essa variável. Então, somatório p começa com zero, e somatório i também começa com zero. Agora, olha só. Se esse teste for falso, o que significa? Significa que a nossa variável, ou que o valor da nossa variável valor, é ímpar, certo? Então, somatório i recebe o que ela já possui, mais o valor da nossa variável valor. Porém, falta uma coisa muito importante aqui. Olha só. O exercício diz o seguinte. O somatório dos números ímpares. Ok. Eu já estou calculando o somatório dos números ímpares aqui. Então, na prática, eu nem preciso desse par de chaves aqui. Por quê? Eu tenho dentro do senão apenas esta instrução. Apenas uma. Então, o uso das chaves aqui é opcional. Porém, aqui no seu, sou obrigado a colocar as chaves. Ah, Wagner, mas só tem uma instrução. Sim, só tem uma instrução. Só que está faltando uma instrução aqui. Olha só. Para os pares, a média dos números pares, eu não quero. O exercício não pede o somatório dos números pares. Pede a média dos números pares. Como que eu calculo a média? É o somatório dividido pela quantidade, certo? Qual a quantidade de números pares? Exato, nós não sabemos. Então, quando eu descubro que o número é par, além de acumular esse valor na variável somatório p, eu preciso contar quantos números pares eu tenho. E eu nem criei essa variável ainda. Então, eu vou colocar ela aqui. Quant pares. Como eu vou contar, eu também preciso inicializar ela com zero. Então, começa com zero. Ah, descobri que o número é par? Eu vou acumular o valor em somatório p e quant p vai ser incrementado em uma unidade. Começou com zero. Zero mais um é um. Aí, lê o outro valor. Também é par. Tinha um. Um mais um, dois. E aí, no final, então, eu terei tanto o somatório dos valores pares quanto quantos valores pares eu somei aqui. Ok? Quando o nosso para terminar, perceba que agora, então, nós podemos imprimir essas informações na tela. Primeira, escreva. E aí, eu vou, então, imprimir aqui na tela o somatório dos números ímpares. Perceba que os ímpares, ele pede apenas o somatório. somatório dos ímpares, dois pontos, vírgula. E agora, eu vou escrever aqui, então, de onde virá o valor que eu quero imprimir, que vem da nossa variável somatório i. Pronto. Resolvi a primeira parte do problema. Eu vou fazer algo parecido agora com os pares. Escreva. Contudo, aqui, o exercício pede a média. Então, eu vou colocar aqui o texto. Média dos pares. Eu vou saltar uma linha aqui no início dessas mensagens para a gente ter uma visualização mais interessante, mais limpa na tela. E aqui, agora, eu preciso, então, fazer o cálculo. Perceba que eu só tenho o somatório e a quantidade. Eu não fiz o cálculo ainda. Eu poderia fazer o cálculo, salvar em uma outra variável e imprimir o valor dessa variável aqui. Porém, eu também posso fazer o cálculo diretamente aqui. Somatório par dividido por quantipar. Então, perceba. O somatório dos números pares, esse nome está errado. Somatório dos números pares, dividido pela quantidade dos números pares. E aí, nós teremos, então, a média dos números pares. Vamos testar se o nosso programa está funcionando certinho? Para a gente testar, eu vou diminuir essa quantidade. 12 é muito. Eu vou colocar aqui apenas 4. Então, perceba. Essa é uma das características interessantes de utilizar uma repetição. Se eu colocar 4, a gente vai fazer a leitura e o teste aqui para 4 números. Depois, eu posso atualizar, alterar esse 4 para a quantidade que eu quiser. Vamos ver se está funcionando certinho? Aqui na média, vocês vão perceber uma característica interessante. Mas, já já eu explico o porquê. Eu vou executar aqui o meu programa. E aí, digite um valor. Eu vou digitar o valor 4. Eu vou digitar o valor 6. Eu vou digitar o valor 4 novamente. E agora, eu vou digitar o valor 3. Perceba. O somatório dos ímpares. Quantos ímpares eu digitei? Apenas 1. Então, o somatório dos ímpares é 3. Agora, quantos pares eu digitei? Eu digitei o 4, outro 4 e o 6. Ou seja, nós temos o número 14 dividido por 3. Se você fizer a conta 14 dividido por 3, você vai ver que o resultado é 4.6. E aí, talvez você pense, poxa, mas a média está errada. A média aqui foi 4. Por quê? Exatamente esse é o problema que eu mencionei que ia ocorrer. Nós utilizamos aqui no nosso programa sempre números inteiros. Perceba. Então, mesmo que a gente faça uma operação cujo resultado possa ser um resultado real com vírgula, ele vai exibir para a gente apenas a parte inteira. Porque todas as nossas variáveis são variáveis inteiras. Ah, eu não quero que isso aconteça. Eu quero um número exato. Vamos, então, criar aqui algumas variáveis do tipo real. Pronto. E aí, quais variáveis serão do tipo real? Bom, valor. Valor vai permanecer do tipo inteiro. Porque se eu fizer, se eu tornar a variável valor do tipo real, nós não vamos conseguir fazer essa operação. Eu não consigo fazer a operação de mod ou a operação de resto com valores do tipo real. Apenas com valores inteiros, ok? Então, ela permanece aqui. A quantidade também será inteira. Por quê? A quantidade é um número inteiro. Eu não consigo fazer a leitura de 3,2 números, por exemplo. Ou eu leio 3 ou eu leio 2. Então, a quantidade também será inteira. Logo, quais serão os números reais? Os somatórios. Então, eu vou retirar essas duas variáveis daqui. Ctrl X. E vou colocar essas variáveis aqui. Somatório, então, serão números reais. Perceba que aparece aqui um sublinhado amarelo. Você já sabe o porquê. Somatórios são variáveis do tipo real. E eu estou inicializando essas variáveis com um número inteiro. Então, vamos colocar aqui um ponto zero. E aqui também. E aí, perceba que esse sublinhado já sumiu. Ok. Agora, os nossos somatórios são reais. Quando eu fizer, então, aqui uma divisão de um número real por um número inteiro, nós teremos, então, o resultado real. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou digitar exatamente os mesmos valores. 4, 6, 4, 3. Eu vou executar novamente o meu programa. Eu vou digitar, então, 4, 6, 4 e 3. Perceba que agora nós temos aqui a nossa média 4.6. Eu vou executar novamente o programa fazendo uma alteração. Agora, eu vou digitar dois números pares. 4 e 6, cuja média vai ser 5. E eu vou digitar agora o 5 e o 3. Que vai dar o resultado 8. E aí, nós temos, então, 8 e 5. Perceba que agora o nosso programa está funcionando corretamente. Agora, como o exercício pede para 12 números, olha que facilidade. Basta vir aqui e trocar o 4 por 12. Ah, não são 12. São 15. Eu coloco 15. Ah, são 20. Eu coloco 20. Todo o nosso programa vai continuar funcionando perfeitamente. Se ficou qualquer dúvida aqui na resolução deste exercício, tirando essa dúvida do José, comenta aqui abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. José, se ficou qualquer dúvida, não hesite. Comente aqui novamente que eu faço o possível aí para estar ajudando. E deixa seu like nessa aula, vai. Isso ajuda muito o canal. E se inscreva se você não é inscrito no canal ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. E se inscreva no canal.